A casa é sua, cista é o bicho. Você já ouviu falar em atopia? Pois é, entre as diferentes doenças alérgicas podemos encontrar a atopia, também conhecida como dermatite atópica, que é muito comum em cães e em gatos. A atopia é caracterizada pelo aparecimento de lesões na pele em regiões específicas e com uma incidência bastante comum, já que um em cada dez cães a apresenta. Esse é o assunto do Cestel Bicho dessa semana e a nossa entrevistada já está aqui a postos ao meu lado, a doutora Fernanda Maia. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Hoje vamos falar de atopia, né? Partindo do princípio, vamos começar do começo literalmente. O que é atopia? Nos explique, por favor. A atopia é uma patologia... Bom dia, obrigada mais tarde pelo convite. A atopia é uma patologia dermatológica, tá? Bem complicada de se tratar. O que acontece? A barreira de proteção da pele é afetada, a patologia em si, e aí essa pele, esse animal, começa a se tornar hipersensível a tudo, a qualquer coisa. Então, a gente fica numa situação um pouco complicada, porque até a gente descobrir o que está causando essa alergia a esse animal, é muito complicado e é muito desagradável para o proprietário ver esse animal se coçar o dia inteiro, porque é uma coceira absurda. Esse, inclusive, é um dos principais sinais clínicos da doença, é uma coceira exagerada. Até ia perguntar, então, o sintoma é específico a coceira exagerada. Exatamente. Aí, além disso, podem vir outras coisas, né? Seborréia, que é aquela pele oleosa, escamação, que é a hora que começa a cair o pelo, criar aquelas crostas. Aí tem toda a evolução da doença, né? Mas são mais pontuais, em áreas específicas do corpo. Isso. Depende. Alguns animais podem se tornar generalizados. Aí tem um pouco a ver com o que está causando essa alergia, entendeu? Porque ela pode ser... tem animais que têm alergia ao acro, pólen, alergia alimentar, alergia a produto de limpeza, alergia ao perfume do proprietário, alergia ao cigarro que o proprietário fuma. Então, isso tudo vai depender. Porque, por exemplo, se for uma alergia ao produto de limpeza, essa alergia tende a ser generalizada no corpo. Por quê? Porque esse animal deita no chão. Ele fica em contato com aquilo ali. Porque por mais que você passe um... Ah, mas doutora, eu passo um paninho depois e tiro. Não, sempre fica um resquício no chão. Você não consegue tirar totalmente o produto de limpeza do chão. Então, é uma coisa muito complicada de se tratar. E aí, para chegar nesse diagnóstico, para fechar isso, é por exclusão? Por exclusão. É isso aí, por exclusão. Aí, vamos tirando isso, vamos tirando aquilo, vamos tirando aquilo outro, até conseguir achar. Quais são os mais comuns aqui em Três Lagoas, assim, de rotina de consultório que a senhora tem? O que mais chega? Geralmente, atopia por produto de limpeza. Produto de limpeza. Ou, em alguns casos também, é a alergia à lâmina de tosa. Tem alguns animais que tem. Aí, é um pouco mais fácil, porque é só você falar para a pessoa que tosa não usar mais a máquina, tosar com tesoura. E perfume, cheiros, odores muito fortes. É o mais comum. Porque produtos de limpeza, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente usa desinfetante, álcool 70, água sanitária, que são produtos que, às vezes, podem piorar a situação desses bichos, mas que a gente precisa utilizar. Exatamente. E aí, é mantê-los fora de casa? É, tentar fazer, adaptar esse manejo e essa rotina desse animal para a nossa realidade atual. É bem complicado. E como que a gente tem que estar atento a esses sintomas? Porque o cachorro se coçar é meio que comum. Mas, a partir de que momento já ficou uma coceira excessiva a ponto de eu me ligar? Não, o proprietário, por mais leigo que ele seja, é uma coceira tão angustiante que ele, por si só, ele repara. Vai chamar a atenção? Vai, vai chamar, ele chega a doutora, ele se coça o dia inteiro. Alguns animais, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais sensíveis, eles costumam até parar de comer, não dormem, choram. Porque é um incômodo muito grande, é muito grande, é muito desagradável. E isso pode, pois não, hein? É, e aí, tipo assim, com a evolução da doença, sem tratamento, aí ela começa a ter aquele cheiro forte, que ela se borreia, aquela coisa toda. Aí o proprietário já começa a se incomodar também, principalmente os animais que vivem dentro de casa, né? Porque aí já vai chamar mais atenção ainda. Isso tem a ver com o tamanho do pelo? Pelos maiores, pelos menores, podem piorar? Não, isso aí é predisposição racial. Aí tem. Principalmente os chitos e os liasas são os mais acometidos pela doença. Mas, assim, pode desenvolver em qualquer animal, tá? É, até era uma das questões que eu ia perguntar, né? Com relação à raça e com relação à hereditariedade, né? Então, tem relação sim. Tem, tem, tem sim. Porque, assim, já vai trazendo, né? Tem a predisposição racial, a genética envolvida. E, por exemplo, se você pegar um animal, um vira-lata, que a gente fala o SRD, né? Sem raça definida. A gente não sabe os antecedentes dele, mas ele pode, sim, desenvolver a doença porque ele pode ter algum problema imunológico, alguma coisa que desenvolva a doença. Isso aí é uma particularidade dele. Não tá envolvido, pode estar envolvido com hereditariedade, a gente não sabe os ancestrais desse animal, mas aí não tem a ver com a predisposição racial, né? Entendi. E pode aparecer também em gatos, mas em cães é mais comum. É, é mais comum. Um gato não costuma ter muito problema alérgico, não. Até porque o gato, ele é muito higiênico também, né? Muito mais. Ele se lambe o dia inteiro, ele se banha o dia inteiro. Muito mais que o cachorro. Exatamente. E aí o tratamento pra gente tratar a atopia? É fazendo somente a exclusão e entender que a alergia dele é de determinados produtos ou a gente entra com medicamento também? Tem, tem medicações específicas. Hoje em dia a gente tá com essa área dermatológica na medicina veterinária bem avançada, graças a Deus. Porque é uma coisa complicada e difícil, é uma área nossa bem difícil de conseguir entender e manejar. Porque, por exemplo, se você desenvolve um quadro alérgico, né? Você vai no médico, você fala assim, você comeu alguma coisa? Você fala, ah, eu comi um negócio. Ah, então pode ser isso. Entendeu? A gente não. Você vai perguntar, vai falar, o que você comeu, o cachorro? Você tá entendendo? Sabe? Então, assim, você pergunta pro dono, dono. Ai, mas eu não sei se caiu, se ele comeu. Porque, além disso, pode ter a parte alimentar também. Ele pode desenvolver a atopia por alimento também, coisa que ele comeu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que investigar muito. Aí fala o proprietário, uma semana você vai tirar o produto de limpeza. Vai ver se resolveu. Na outra semana você vai mudar a alimentação. E, assim, a gente vai tentando. Mas existem, sim, medicamentos que a gente usa em paralelo pra antihistamínicos, antialérgicos, medicações dermatológicas próprias pro tratamento da atopia. E é um tratamento oneroso, muito caro? As medicações de via oral, nem tanto. Agora, as medicações de uso tópico que a gente prescreve, sim. Toda parte dermatológica, infelizmente, na medicina... Acho que é no humano também. No humano também. Não muda, não. É mais ou menos a mesma coisa. Tá certo, então, doutora. Muitíssimo obrigada pelas suas orientações, pelos seus esclarecimentos. E sempre ficar de olho aos sinais que o seu pet em casa pode apresentar, né? A gente passa o dia todo fora trabalhando, mas o pouquinho que a gente fica com eles, tem que ficar atento, né? Com certeza. Conversar com eles, dar atenção e observar, porque os sintomas podem surgir a qualquer momento. Eles sempre dão sinais pra gente, sempre. É verdade. Porque a nossa vida é muito corrida, e às vezes a gente realmente não percebe. Eles falam do jeito deles. Do jeito deles, a gente que tem que conseguir entender. Doutora, muito obrigada, viu? A gente vai pro intervalinho, daqui a pouco tem mais A Casa Sua, fica aqui com a gente. A casa é sua, a casa é sua, no ITVC.